Olá, bom dia, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês, amém? Vamos estudar o último tópico da nossa lição hoje, que tem o tema O Amor ao Dinheiro, lição de número 6. Estamos durante toda essa semana falando sobre temas incríveis, sobre como Deus deseja que administremos os recursos que Ele tem nos confiado. E Ele deseja que administramos enquanto nós pudermos. E hoje nós vamos falar sobre o tema O Cofre Mais Seguro Que Existe. Você já viu um cofre com senha? Se formos pensar em cofres seguros, eu acredito que você já tenha visto em filmes. Mas imagine, se você nunca tenha visto um em mãos, imagine comigo aquele cofre que tem dentro de um caixa eletrônico 24 horas. Eu acredito que você já tenha passado próximo de um caixa eletrônico. E aqueles homens do carro forte que trabalham naquela troca de dinheiro que colocam ali, colocam o dinheiro para que sejam sacados pelas pessoas. Eu acho que você já viu como que eles manuseiam aquilo ali. É algo que tem uma segurança muito grande. Você também já deve ter ouvido notícias de pessoas que tentaram roubar o cofre de bancos e tudo mais. Como que eles fazem isso? Eles precisam de serras, eles precisam de aparelhos potentes para poder cortar. Então, os cofres, eles são resistentes, né? Tanto resistentes a maquinários, quanto a segredos, né? Para que possam abrir. E o tema de hoje é o cofre mais seguro que existe. Então, vamos descobrir qual é. A primeira pergunta fala que garantia reconfortante. Cristo oferece a todos os que fazem com ele um conserto por meio de sacrifício. E aí, esse texto é muito lindo de Mateus, capítulo 6, versículo de 28 ao 33, que fala que nós não devemos estar preocupados com nada. Aqui fala assim, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhasse para os lírios do campo. Eles crescem, não trabalham, nem fiam. Olhar para as aves do céu. E aqui fala o quanto Deus tem cuidado dos animais, das plantas. Elas crescem, Deus cuida, crescem bonito. Deus dá alimento, Deus dá a água, Deus dá tudo o que eles precisam. Então, nós não devemos estar ansiosos pelo que nós devemos comer, ou de beber, ou de vestir. Não devemos nos preocupar, porque Deus nos deixou, não nos deixou faltar nada e nem nos deixará faltar nada. A única coisa que temos que fazer é aquela pergunta que estudamos lá no primeiro tópico. Senhor, aqui estão os meus recursos. O que é que o Senhor me orienta a fazer com eles? Ou seja, não se preocupe com as suas coisas. Deus vai te orientar o que você deve fazer. Então, todo ato de sacrifício próprio para o bem de outros, fortalecerá o espírito de beneficência no coração do doador, unindo mais intimamente ao Redentor do mundo. E quem tem intimidade com Deus, não precisa se preocupar com nada, porque confia inteiramente em Ele. A pergunta B fala, qual é a forma mais lucrativa de preservar a nossa riqueza? E aqui a gente responde, a forma mais lucrativa de preservar a nossa riqueza é colocando as nossas posses, as nossas riquezas no cofre mais seguro que existe. Aqui fala, guarde tudo para si e isso resultará em perda eterna. Entregue tudo a Deus e desse momento em diante, esses bens levarão a inscrição dEle. Estarão selados com a imutabilidade divina. Ou seja, descobrimos qual é o cofre mais resistente, mais forte, mais seguro que existe? Entregando tudo a Deus. Devemos investir em interesses celestiais e sempre trabalhar tendo em vista o céu, investindo o nosso tesouro no banco celestial. E assim a gente finaliza os estudos de cada tópico, dos cinco tópicos desta lição, com um grande aprendizado. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar os nossos recursos, confiar ao banco celestial no cofre mais seguro que existe. Mas amanhã estaria aqui com vocês para a gente fazer uma recapitulação daquilo que estudamos durante toda essa semana. Um abraço, fica com Deus, tenha um excelente dia e a gente se vê amanhã. Até lá.